Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim Rita Lee A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E fosse um difícil começo Afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso Do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas Nas filas, favelas Da força da grana Que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas De campos e espaços Tuas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Pan-Américas de Áfricas Utópicas, túmulo do samba Mais possível, novo quilombo de zumbi E os novos baianos Passeiam na tua garoa E novos baianos Te podem curtir Numa boa